Vem comigo, que as promoções estão aí pessoal, R$ 1,00, R$ 3,00 por R$ 5,00, você escolhe, tem pimentinha também de R$ 1,00, limpa estoque aqui no feirão de domingo do Cea Gespe, calateia de R$ 10,00, precinho top, claro que vai ter muitas rosas do deserto aí para vocês. Olá amigo, bom dia, e mais rosas do deserto pessoal, mesmo no frio ainda está aparecendo algumas, bem exóticas, a partir de R$ 15,00 rosas do deserto, fica comigo aí que eu vou te surpreender nessa feira de domingo, já se inscreve aí, deixa seu joinha e participe das lives. E olha o que eu encontrei, bandas a partir de R$ 90,00 cada uma, acompanha comigo que o feirão de domingo está top, já chega no like. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, vem trazer aí as novidades do feirão de domingo, como vocês viram aí, plantas a partir de R$ 1,00 pessoal, isso mesmo, uma ótima opção para você aí, estacionamento sábado e domingo é gratuito, endereço tudo na descrição do vídeo para vocês aí, site aqui está na tela aqui, envio suculentas para várias regiões aí, suculentas, rosas do deserto, novidade, flor de cera, varia gata, está tudo aí no site, dá uma conferida aí, tá? Todas essas novidades, como sempre, só posto tudo lá no meu Instagram, tá? Lá é nossa rede principal, né? Mais de 100 mil seguidores aí, segue a gente aí, ó, lá eu posto todas as novidades, primeira mão, hein? E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Trazer as novidades aí de julho, feira de domingo, tá? Como vocês viram aí, ó, quando tem promoção é assim, pessoal, ó, lotado, lotado, ó, espia só. Prantas aí a partir de R$1,00, né? Como vocês viram aí. Olha aí, tem jiboias, algumas tem preço, outras não, né? Mas a maioria de domingo tem preço, ó. Samambaias, ó, tem de R$35,00, de R$20,00. Por hoje, corte, tá bom? Tá R$25,00 por hora de corte. Bonitas, hein? Ó, tem suculentas também, vou estar mostrando aqui pra vocês. fazer um tour completo. R$2,00. Se você quer ajudar mais pessoas aqui em encontrar essas belezuras, pessoal, deixa o joinha aí, ó. Tá? Você tá ajudando o canal e ajudando mais pessoas em conhecer aqui o Seagesp, tá? Todas essas plantinhas aqui tem que vir aqui comprar, tá? Tem potileidons, ó, na cuia. R$30,00. É a partir de R$30,00, né? Cactus a partir de R$10,00, ó. Tá? Deixa aquele joinha aí. Fica bem aqui no canto da tela aqui. E aí você está ajudando o canal, né? Tô sempre trazendo novidades aí pra vocês. E se você quer participar das lives, né, pessoal? Se inscreva aí, ative as notificações, tá? Olha aí. Faço lives de quintas-feiras a partir das 22 horas, tá? Na feira da madrugada. E você pode tirar todas as suas dúvidas comigo ao vivo, tá? Olha aí. Tem de tudo aqui, né, pessoal? Olha isso aqui, ó, grandona. Tá R$40,00, ó. Tá vendo? Tem muita novidade aqui na feira do Seagesp. Bastante novidades. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Rainha do Abismo tá R$25,00, né? Top. Quem não consegue vencer asas, né, pessoal? Essa Rainha do Abismo eu tenho no site também, tá? As que eu vendo no site, essas eu envio pra várias regiões do Brasil, tá? Você pode simular seu frete lá sem compromisso, tá? Temos flora de cera já tem lá no site as novidades de julho, né? Tem que ser rápido porque esgota rápido as coisas, né? Olha aí. Cactus de colecionadores, né? Quem coleciona tem bastante variedade. Tudo bem? Olha aí. Croton vermelho R$7,00. Aqui são aquelas plantinhas de R$2,00. Tá vendo? R$5,00, ó. Ótimo pra quem tá começando o cultivo, né? Tá vendo? Cravinho. Cravina, né? Na verdade. Mini Amor Perfeito R$3,00. Tá vendo? Super baratinho, ó. No precinho. Coleus a partir de R$2,00. Olha aí. Me matando. Vocês já conheciam a feira de domingo? Tem muita gente que mora em São Paulo e não sabe, né? Que tem uma feirinha de plantas também no domingo. E os preços aqui tem que comparar. Ó, tem aqui de R$1,00. R$1,50. Tem carnívoros também pra quem gosta. Olha aí. R$10,00, ó. Tem muita planta linda aqui e no precinho, tá? Olha aí. Aqui é tudo no varejo, tá, pessoal? Tem a ruda de R$10,00, né? E claro que tem orquídeas, né, meus amigos? Olha aí. Aqui você escolhe, ó. Tem de R$45,00, R$50,00, R$35,00. Quanto mais artes, né, pessoal? Mais caro orquídea é, né? Acho que vocês já acostumaram com isso aí, né? Olha aí que lindas. Ó, acho que é falinópolis, eu acho, né? Cascata, R$35,00 cada uma. Tá no prático, não dá pra ver direito, né? Liro da Paz, ó. R$15,00. Agronemas, R$15,00. Tá vendo? Esse aqui tá R$35,00, ó. E novidade, essas orquídeas aqui, ó, tá no tempo delas, ó. R$30,00. Tem dois cachos de R$100,00. Olha aí, que bonitas. Olha que lindas. Bem cheia, ó. Essa toda amarela, né? Olha isso. Bem bonita. Muito lindas. Tá chegando a época delas, né? Tá tendo bastante, olha. Quem tem interesse de vir aí, pessoal, dá uma olhada na descrição do vídeo aí abaixo, tá? Dá os endereços certinho pra vocês, tá? Horários, tá? Sábado e domingo, estacionamento é gratuito pra quem quer vir de carro. Tem a estação de trem CEA GESP, tá? Aí entra pelo portão 13 ou 14, tá? Só que eu não sei a baldeação, né? Tem que dar uma pesquisada no Google aí. Tá? De carro é o portão 3, né? Fica na Avenida Doutor Gastão Vidigal. 1946. Olha que lindas. Olha os preços aí embaixo. Espada Santa Bárbara tá 38, ó. Bem grande, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 TANTAS CARNÍBORAS TEM UM POUCO DE CADA, NÉ? Lógico que a FEIRA DA MADUGADA O ESPACO É BEM MAIOR, TÁ, PESSO? Então Quem procura variedade Recomendo a FEIRA DA MADUGADA, TÁ? SEGUNDAS ou QUINTAS, NÉ? Principalmente QUINTAS-FEIRA A FLOR DE LOURO TÁ 35, a FLOR DE LOURO Ó Como tá bem cheio aqui, tá vendo? Movimentado, ó HORTALIÇAS, ó A maioria é R$10,00, né? Mas tem algumas aí que é R$15,00 Mas tá aí, ó Passar bem devagarinho Pra você ver os nomes Você procura alguma Específica, né? Alguma perganta específica Vem aqui, conversa com o vendedor, né? Talvez ele tenha no sítio dele E não trouxe aqui, né? Aí de outra vez Se encomendando Ele já vai trazer pra você Ele vai trazer aqui no box dele A gente tem que vir aqui e pegar, tá? Ele não vai enviar pra você Ó, jasmin, gardenia ali, ó R$10,00 Esse lado aqui tem umas frutíferas Sete evas aqui, ó R$20,00 Arruda R$10,00 E aqui aquelas frutíferas, ó Tá vendo? Essas assim Essas assim Se não me engano Sai R$25,00, né? Se for levar no atacado Sai R$20,00 Você ganha uma, né? Mamão Fortuna Tá R$70,00 Mertilho Figo Tá vendo? Sempre tem aqui essas variedades Aqui a mesma coisa Se você procura alguma frutífera específica Vem aqui e conversa com ele, né? Às vezes ele consegue pra você, tá? Olha aí Espada de São Jorge Banco de Princesa Tá? Se você quer participar das lives, pessoal Só se inscrever aí Ativar as notificações, né? Ativar o sininho Tá? Que aí você pode tirar suas dúvidas Comigo aqui ao vivo, tá? Deixa eu virar pra cá Tá? Tem muitos comentários aqui Eu não dou conta de responder todos, né? Então você entrando na live Você participa, né? Posso tirar suas dúvidas com você ao vivo O canal aqui é sempre pra ajudar vocês, né? Por isso que eu comecei a fazer as lives Aqui é umas orquídeas exóticas, né? 70, tá vendo? Oi, tudo bem? Tá na época dessas orquídeas, né? Na verdade, não Não? Elas foram pra flor em setembro Tá tudo doidinha Por causa do nosso clima Eita Tudo bom? Olha aí Que top, hein, pessoal? Viu aí, né? Viu aí, né? O tempo delas é em setembro, né? Como o clima tá meio bagunçado Mas eles Tem bastantes aqui, ó Vem aqui conhecer o box dela Aqui tem muitas orquídeas aqui exóticas, né? Olha aí, ó Essas delicadinhas aqui é 25, ó Se você procura alguma orquídea diferente, né? Costela de Adão Vem aqui e conversa com ela que ela vai conseguir pra você Tá? Olha que linda Aqui tem que fazer assim Porque senão não dá zoom, né? Olha aí Olha isso Olha isso aqui Essa caixinha Que bonita Essas tá 40, né? Bem Ela lembra o que de vanda, né? Inclusive tem vandas aqui Vou mostrar pra vocês Tá no precinho, hein? Olha aí Tem costela de Adão normal, né? 40 Na semana passada No mês passado Ela tinha costela de Adão variegada Esse box que eu acabei de mostrar pra vocês Tava 200 E se não me engano 150, né? Mas tem que ver, né? Que os preços estão sempre em atualização Bora pras orquídeas aqui, ó É o box O box dos aromas, né? Olha aí, ó É a partir de 35 50 35, olha aí Top, né, pessoal? Top, né, pessoal? Uma pena que vocês não podem estar aí Sentindo o cheiro, né? Esse aroma tão gostoso Opa! Tudo bom? Sou seu seguidor Grazie É, sempre tem umas promoção boas aqui de domingo Vale a pena Vale a pena Algumas coisas valem a pena Amém, obrigado Tá vendo aí, né, pessoal? Mais um seguidor aqui, ó Tá vindo comprar aqui através do canal, tá vendo? Essa aqui é a intenção do canal, né? Deixa eu virar pra cá A intenção é sempre ajudar vocês aqui Tá? Tô sempre compartilhando, né? Agora, se você quer acompanhar essas novidades diárias Tem o meu Instagram aí, ó Esse já tá plantas Eu posto todas essas novidades Primeira mão lá no Instagram, tá? São quatro vídeos diários, né? Fora as postagens nos stories Aqui as vandas, ó 90 reais, ó Olha aí Tem essas aqui, ó Tá no prático, não dá pra ver Mas tá 90 reais, ó Essa cor salmão aqui é linda, né? Olha, fala a verdade Curtiram aí as novidades? Tem dois vídeos aí especiais pra vocês aí Fazer uma comparação de preço, né? Maratonar E ficar por dentro das novidades, né, pessoal? Meu novo álbum tá aí, tá? Já saiu O site tá na tela aí Eu envio pra várias regiões do Brasil, né? Dá uma olhadinha aí Que agora tem frondiceira variegata, hein? Arroia compacta, né? Um abraço, meus amigos Até a próxima, hein? Fiquem com Deus Fui! 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 Fui!